Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preto Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre a Júlia A Júlia Kendall, a criminóloga Antes de se transformar em uma criminóloga Ela quando estava na faculdade ainda Já fiz alguns vídeos sobre essa fase da personagem É uma fase que saiu no almanaco do Diálogo Entre 2004 e 2014 Foram só 10 edições Elas são revistas anuais E algumas, todas elas foram publicadas aqui Algumas na revista A Ventura de uma Criminóloga Especial Essa aqui é o número 4 Com a quarta revista da personagem Que saiu no almanaco do Diálogo de 2008 A revista também é de 2008 Ela saiu bem na mesma época E as outras duas, depois que terminou essa aventura de uma criminóloga especial Nas 6 edições As outras 4 edições saíram na revista mensal Já bem depois, só que em 2016 Aqui a gente tem o caso dos grafitos apagados E o caso da tragicomédia Atrás que ficam as capas Na frente estão as capas da revista mensal Da série mensal italiana Que no caso, aqui no Brasil Como eu disse, ela virou bimestral Lá para o número 110, 111, alguma coisa assim Já estou terminando essa série de especiais Eu acho que faltam 3 edições Que eu ainda não tenho Então vai demorar Porque eu não sei Quando que eu vou conseguir comprar Quando que eu vou conseguir encontrar Mas no caso, eu quero falar sobre essas 3 revistas A gente começa então com A Carpa e o Dragão A gente tem roteiro do Berardi Com a arte do Lourenço Causa É uma... Nessas edições especiais A Mythos, ela trazia também as matérias Da revista do Almanac e do Diálogo Então a gente tem várias matérias Sobre filmes da época Ou não necessariamente da época Mas que vão permear a história De uma forma ou de outra São textos introdutórios Falando um pouco mais sobre essa... Esse gênero de crime E como o título e os vários textos Aqui, introdutórios que eu estou falando Eles vão sugerir Aqui dentro dessa revista A história vai ser dedicada A máfia japonesa A Yakuza Que também tem um braço Dentro de Garden City Logo nas primeiras páginas Um assassinato encomendado Dá errado E isso vai dar início a... A uma guerra entre facções da Yakuza E nessa edição a Julia vai se envolver De uma forma bem perigosa Não que das outras vezes não se envolve Mas dessa é um pouco mais emocional Ela vai conhecer um cara No bairro japonês Eles vão se apaixonar Só que essa... O cara que ela se apaixona Ele é... Ele tem ligações com a máfia Ele tem ligações com a Yakuza Mesmo que ele tenha negado isso Num passado Todas essas mortes vão voltar A influenciar a sua própria vida É interessante que assim Nessa revista O Berardi muda um pouco a fórmula Na ativa criminal Que faz a história da Julia Que caracteriza as histórias da Julia Para algo muito mais romantizado Ele vai mergulhar nas referências Das tradições do povo japonês E da máfia japonesa E acaba nos apresentando um romance Entre a Julia e esse outro personagem Com bastante embasamento cultural É uma história... É difícil falar de uma história Que você não gosta Nos textos do Berardi Essa é uma história que eu gostei também Só que ela muda Assim, quem está muito acostumado A ver a Julia A Julia investigativa Aqui é uma Julia mais apaixonada Mais uma história de romance Com alto grau de violência Do que uma história De investigação criminal Tem algumas referências bem interessantes Essa aqui é um detalhe Deixa eu ver se está pronto Não sei se parece legal Dentro de um sonho da Julia Esses sonhos, esses pesadelos Ela acaba entrando numa pintura Essa pintura chama A Grande Onda de Kanagawa Ela foi feita pelo Katsushika Hokusai E é uma gravura publicada Pela primeira vez em 1830 É uma arte bastante clássica Japonesa E quem assiste mangás Acompanha animes Já deve ter se deparado com essa pintura É uma pintura bem legal Bem, é uma história É um romance policial Essa primeira edição Em seguida a gente vai Para o caso dos grafites apagados Aqui está a capa original Ela não é sobre o pre-fake Dora Aventureira Mas a gente tem alguns paralelos Se na história anterior A gente tem essa referência A um pintor clássico A um gravurista clássico Japonês Aqui a gente vai mudar O foco da arte Para a pintura de rua E diferente da trama anterior Que a arte japonesa Que apareceu É só simplesmente um elemento Para enriquecer a história Enriquecer esses traços culturais Mas aqui a arte urbana Ela faz parte Ela é parte central da trama Tudo começa aqui Quando a protagonista vai assistir Uma performance de um grafiteiro O cara é super conhecido Em Garden City Dentro de uma festa Eles acabam conversando brevemente Depois eles se encontram E dias depois o grafiteiro Acaba morrendo Coberto de tinta branca Como se ele fosse Uma estátua de mármore Feita de Feita de tinta Ele morreu Sufocado pela tinta Aqui a cena Do corpo sendo encontrado Eu não vou historicizar A ideia do grafite Nesse vídeo É um tema Muito legal Mas que daria Dias e dias De pesquisa E de palestra Mas uma coisa certa É que o Berardi Que isso faz referência A arte urbana É uma arte de confronto É uma arte de choque Muitas vezes A gente tem O grafite Ou a pichação Nas cidades Nas casas E nos muros Em todos os lugares Que a gente encontra Eles têm um significado cultural Para as pessoas Que vivem nessa cidade De enfrentamento Com o status quo É um enfrentamento Que quer É uma forma De afrontar a sociedade Mostrando Essas hipocrisias Por meio de uma arte De guerrilha Eu já dei várias aulas De educação patrimonial E algumas delas Eu tive Algum Algumas conversas Com Pichadores Aqui da cidade de Campinas E é muito interessante A visão deles No significado do patrimônio Patrimônio Patrimônios culturais Eles não necessariamente São aqueles patrimônios Que são tombados Ou que o poder público Nomeou Como sendo um patrimônio O patrimônio público Ou o patrimônio De uma certa população É aquilo que Aqueles marcos No urbano No rural Aqueles marcos Materiais Ou imateriais Que marcam Justamente Uma sociedade Que faz aquela sociedade Se sentir representada E se sentir pertencendo Ao local onde vive O grafite E a pichação É uma forma Dessas pessoas Que são excluídas Da sociedade De uma forma ou de outra Seja por questões sociais Por questões raciais Por questões étnicas E para elas mostrarem Que aquela cidade Pertence a elas Por isso existem assinaturas Por isso existem desenhos E existem Inclusive brigas Entre grafiteiros E pichadores Eles querem Marcar aquele local Como deles Eles querem mostrar Que aquela cidade Também pertence a eles Uma cidade Que normalmente É abandonada E deixa eles Relegados Ao esquecimento A uma tentativa De negação Da própria existência Nessa história O Verardi E o desenho Do Antinori Com o Pitalunga Eles trabalham Justamente com isso Com essa questão De pertencimento A gente vê Como esse confronto Ele é Ao mesmo tempo Que um grito De resistência Mas ele Ele é cercado De violência Normalmente Com ações Extremamente agressivas Da polícia Ou de Daqueles ditos Cidadãos de bem Que agem com crueldade E com violência Na surdina Matando Às vezes Essas pessoas Bem Apesar de toda Essa história As últimas Dez páginas Que dão a resolução Do caso Elas vão dar Um plot twist De uma crítica A multinacionais A crítica A CEOs Que se acham Superiores Do que toda O resto Da população Onde o dinheiro Que essas pessoas Tem Que essas instituições Tem É tão grande Que acabam colocando Eles acima da lei Acima da lei Vamos então Agora Para o caso Da tragicomédia Aqui o Berardi Ele dá o argumento Ele divide o roteiro Com o Lourenço Calça E os desenhos São do Thomas Camp Enio E o Steve Borley E saindo um pouco Da pintura Seja ela Clássica Ou de arte De guerrilha urbana Nessa edição Como o próprio título diz A gente vai para o teatro A Julia está fazendo teatro Com uma professora Que é uma outra professora Que ela tem Consegue fazer Bastante amizade Saindo de um ensaio Essa professora É morta E aí a investigação Vai girar Em torno Dessa Dessa morte As últimas palavras Da professora Para a Julia Foi para ela Guardar A investigação E a palavra Roseband Isso aí faz ligação Direta E referência Direta Ao cidadão Kane No caso A palavra Roseband Nunca foi Decifrada Na história Do Orson Welles Mas aqui Essa palavra É o que vai Fomentar Vai incentivar A Julia A ir para frente Na investigação Tem alguns Suspeitos Que vão aparecendo Ao longo da história Mas quem faz Essa Quem participa Da trama Na verdade A protagonista Da trama É a Julia Ela não tem Ajuda da polícia Não tem ajuda Do professor Essa é uma história Essa é uma história Completamente Dela E é uma história De investigação Policial Diferente De todas as outras Que eu já vi Da personagem Eu nunca tinha visto Essa forma De dedicação Na Dedicação exclusiva Na investigação Em paralelo O professor Dela Estava Desenvolvendo Uma investigação De abuso De alunas Dentro da faculdade E no fim Quem descobre Tudo isso É a Julia Que nem Estava investigando O caso Bem Não tem muito O que falar O caso Da traticomédia Também é uma história Legal São três histórias Da Julia Na faculdade Que vão tomar Caminhos Completamente diversos Gostei bastante Agora Para finalizar Vou falar Dessas duas edições A edição 142 143 Da Julia Que foi Lançada Em 2010 Na Itália E aqui Elas abrem As edições 124 E 125 Que foram Do ano De 2016 Aqui no Brasil Nessa edição 124 A edição 142 A Julia Ela Logo no começo Da história Ela está junto Com os policiais Tentando prender Um criminoso Acaba levando Uma porrada feia E nessa Porrada Que ela leva Ela coloca Na cabeça Que ela precisa Fazer artes marciais E aí tem Essa capa Indicando Qual vai ser O mote Da história De forma Bem sutil Mas Muito bem humorada A gente vai acompanhar A Julia Sendo massacrada Dia a dia Ao longo das primeiras 50 páginas Nessa Academia Que funciona Tanto como Academia de luta Quanto Academia de Levantamento de peso E essas Essas coisas Que eu não faço Por isso que eu não sei Falar direito E depois dessas 50 páginas A gente tem o crime O pai de uma das treinadoras Que é um ex-lutador Ele sofre um acidente De carro Depois de uma parada Cardiorrespiratória Que foi provocada Por excesso De Viagra E a gente Acompanha uma história Que é uma história Bem simples até Que levanta Várias curiosidades Sobre o Seu protagonista O protagonista Que Eu não diria Nem que é a Julia A Julia está investigando Essa morte Do lutador Que é o Flynn Madigan Ela descobre Várias coisas Sobre o personagem Recompondo A vida dele Até chegar Realmente Nas pessoas Que são responsáveis Pelo crime É arredondante Falar isso Uma história Mais uma história Interessante E eu gostei dela Por dois motivos Pela construção Desse personagem Desse lutador De coração mole E pela Julia Fazendo um papel De comédia Todo dia Indo para a academia E voltando Completamente quebrada Por causa Dos exercícios Que ela fez Na edição seguinte Que é a edição 143 Que tem Como eu disse O roteiro Do Berardi Com o Lorenzo Calza A arte Do Ernesto Michelaso A grande Investigação Ela é Bem intrigante Em determinado momento O pessoal Do guarda Volumes Da estação De trem Começa A abrir Algumas malas Procurando Itens de valor Digamos que Subtrair Itens de valor Das malas Para os próprios Funcionários O problema É que eles Acabam encontrando Um corpo Um pedaço De um corpo Uma perna E isso vai dar início A uma grande Investigação Sobre um assassinato De uma pessoa Que desapareceu Dois anos No passado Aí no decorrer Da história Outros pedaços De corpo São encontrados E em paralelo A gente tem Uma visita Da irmã Da Julia Agora essa investigação E essa capa Ela é Bem sugestiva Nisso Dos vários pedaços De uma pessoa Sendo encontrados Pouco a pouco O foco Do roteiro É nas relações Pessoais Da Julia Uma irmã dela Que está tentando Se recuperar Das drogas Mais uma vez A gente vê A fragilidade Da personagem Que a todo momento Ela vem com uma muralha Uma muralha emocional Talvez intransponível Mas que na verdade Ela é humana É uma história Que realmente Uma história em pedaços É o título E ela humaniza A personagem Mais uma vez A gente vê Mais uma humanização A Julia Que por causa Do trabalho dela Acaba se isolando De outras pessoas E dos próprios Sentimentos Acaba que ela Sofre muito Por não conseguir Ajudar mesmo Aquelas pessoas Mais próximas Aquelas pessoas Que ela ama Bem Esse é o vídeo Enorme Que eu queria fazer Sobre a jovem Julia E de quebra Falar sobre A Julia A Julia Da contemporaneidade Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto Compartilhem Comentem aqui Se vocês já leram Essas histórias Se não leram Se gostam Se não gostam E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos